Ontem eu vi um trecho de uma fala da repórter Carla Vilhena na CNN Brasil. Eu vou pôr esse trechinho pra vocês aqui porque eu acho que a CNN não tem problema com direitos autorais. Eu posso colocar aqui e comentar depois que eles não vão bloquear o vídeo. Mas se bloquearem, mesmo assim, depois eu explico, eu corto esse trecho e explico o que vai acontecer. Então vamos assistir a fala da repórter Carla Vilhena falando sobre a pressão que ela sofre de espectadores da CNN pra que ela fale de assuntos mais leves, pra que ela não seja tão pesado assim o tom geral do jornal. Então assistam. Eu acho que eu vou falar por mim e vou falar por todos os meus colegas. Temos recebido muitas críticas porque nós só falamos de mortes, porque nós viemos sempre todos os dias trazer números que são números trágicos e não falamos do lado bom, de pessoas recuperadas. Isso todo mundo, todos os jornalistas daqui eu acho que vão se identificar com o que eu estou falando. Eu queria dizer o seguinte, eu estou aqui, olha, com o Evandro, com o Yuri, com o Leandro na sua tela. O Leandro gosta de pagode, não pode ir a pagode, não vai poder ir tão cedo. O Evandro com certeza quer visitar a família dele, não vai poder ir também. Eu adoro ir à praia, o Yuri vai gostar também de outras coisas, viajar e tudo. Todos nós também estamos aqui sofrendo e é por isso que eu quero que você que está em casa, nesse momento, preste bastante atenção. Se você não prestou atenção no que disse a Bruna Osterman agora, você tem que até ir recuperar esse vídeo para você entender o que está acontecendo. Você tem mais de 400 pessoas esperando por uma UTI no Rio Grande do Sul. Essas pessoas não estão esperando para supar uma bala nem para comprar pipoca, não. Elas estão lutando pela vida. E isso é que é o significado da realidade que nós estamos passando agora. Então, nós também estamos sofrendo, todos aqui estamos sofrendo, todos perdemos pessoas queridas e estamos querendo trazer aqui informações confiáveis. A gente não está aqui para agradar você, a gente está aqui para trazer verdades para você. E é isso, Leandro, que eu gostaria de abordar, porque nós também estamos sendo pressionados e nós também estamos, nesse momento, desesperados com muita gente que não está conseguindo captar a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma repórter que está explicando para os telespectadores da CNN por que que, nesse momento, a cobertura da imprensa, não apenas da CNN, mas de toda a imprensa brasileira e mundial, está dedicada principalmente a cobrir o coronavírus. A falar da pandemia, falar das vacinas, falar dos atrasos nas vacinas, falar dos mandos do governo em relação à vacina, no caso do Brasil. Ou seja, é o tema que muitos jornais abordam exaustivamente. E por quê? E ela explica. Porque a função do jornalismo, a função da reportagem, a função da imprensa não é agradar o telespectador, não é agradar o leitor, mas é de transmitir informações. E priorizar, né, selecionar aqueles assuntos que são mais cruciais para a vida coletiva dessas pessoas. Então, no Brasil hoje, com o colapso de sistema sanitário... Inclusive, antes de prosseguirmos, eu quero pôr um vídeo que é muito importante aqui, depois a gente vai também usar isso aqui como também o elemento da reflexão. Vamos assistir aqui aos médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo pedindo ajuda. Assistam. A água chegou no pescoço. Nós estamos numa segunda onda muito difícil e nós estamos quase no colapso. Estamos vivenciando o momento desta pandemia. De tal forma que a gente não consegue mais ampliar leitos para atender pacientes com covid nem com pacientes com outras doenças não covid. E neste momento da segunda onda, nós estamos lotados, sem capacidade de expansão e à beira de um colapso. Hoje, nós temos aproximadamente 3.200 mortes e iremos para um exponencial disto. Não temos limite. O único limite que nós podemos interromper é você fazer a comunicação nos seus meios sociais. Nós estamos começando uma campanha para tentar encontrar meios de combater essa pandemia de covid-19. Nós precisamos dar a ajuda de você, influenciador, para ajudar a angariar pessoas e juntar forças conosco no combate à pandemia. Precisamos de vocês, todos os influenciadores, todas as celebridades que possam vir nesta jornada da vida, influenciando, comunicando, fazendo uma comunicação massiva. Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da ajuda. E venho me dirigir agora a você, formador de opinião, para que colabore conosco nesta grave crise. É fundamental que nós possamos alertar a população para que mantenham os cuidados de uso de máscaras e isolamento social. O engajamento das pessoas é fundamental no uso de máscaras, no distanciamento, na conscientização da gravidade do momento. Esse tipo de linguagem, essa uniformização, esse entendimento e essa participação fará a diferença. Eu conto também com você. Não adianta mais leitos de UTI, não adianta mais respiradores. Logicamente, tudo isso é plausível. Mas, nesse momento, nós temos apenas uma solução. Uma solução imediata. A solução das pessoas continuarem em casa, usarem álcool gel, usarem máscaras. Então, como eu dizia, a gente tem um colapso no sistema sanitário, hospitais lotados, filas com centenas de pessoas para as UTIs. E nenhum assunto, nenhum assunto é mais prioritário agora para os brasileiros do que saber o que está acontecendo, se cuidarem, se protegerem, respeitarem as normas sanitárias, não acreditarem em tratamento precoce, porque não existe isso. É uma mentira propagada pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, que ele sabe que não tem eficácia. Então, não há tratamento precoce. Os únicos modos para enfrentar isso aí nesse momento é ficar em casa, se proteger, usar máscaras e a vacinação. Então, é isso. Essa é a notícia do momento. Então, a imprensa tem feito o seu trabalho de transmitir informação. A imprensa não está para agradar ninguém. A imprensa não está para dourar a pílula e tentar transformar o mundo, sabe, num arco-íris de felicidade e alegria, porque não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, claro, a imprensa também, embora o objetivo seja transmitir informação, também quer ter seus eleitores, também quer ter seus espectadores, e por isso, muitas vezes, acabam também apelando por manchetes que destacam alguma coisa que é mais catastrófica. Na capa de jornal, Chacina Mata 20, num bairro tal, é muito mais apelativo, muito mais chamativo, do que, sabe, encontrar a cura para o câncer. É claro que a tragédia se destaca mais para nós, seres humanos, né, é aquela coisa que o próprio Schopenhauer dizia, né, só a dor é positiva, ou seja, o sofrimento, a dor, ela nos afeta muito mais diretamente e ela atrai nossa atenção muito mais do que notícias boas. E eu faço esse teste aqui, vocês acham que não, mas eu faço esse teste, até semana eu fiz esse teste aqui para poder ver, né, porque muita gente reclama que está exaurida, muita gente reclama que não aguenta mais notícias catastróficas, que não aguenta mais tragédia, que não aguenta mais, sabe, ficar acompanhando esse tipo de situação. E eu compreendo totalmente porque eu me sinto assim também. E daí eu fiz um teste da semana. Na terça-feira, eu estava exaurido, assim, eu falei, tinha um monte de notícias merda na internet, um monte de notícias ruins, e eu falei para minha esposa, assim, olha, eu quero fazer o segundo vídeo hoje, mas eu não quero falar de nada dessas notícias bosta que tem aqui, sabe, eu não quero falar sobre desgraça, não quero. Ela falou, ah, não faça, sabe, tira o dia para descansar. E eu falei, não vou fazer, mas vou fazer uma coisa que eu quero fazer, eu vou fazer uma coisa que me agrade, e eu fiz um vídeo sobre livros aqui, sobre leituras. E daí você compara, você pode ir lá, olhar esse vídeo que eu fiz sobre livros, você compara. Um vídeo que eu venho aqui fala sobre uma coisa indignante, revoltante, uma tragédia, uma desgraça, tem 150 mil visualizações, tem 200 mil visualizações, e um vídeo sobre livros, sobre literatura, sobre leitura, sobre, sabe, séries, sobre cultura, terá 40 mil visualizações, 30 mil visualizações. Então, vocês mesmos não querem esse conteúdo que não seja de tragédia. Vocês mesmos estão buscando essa informação que revolta, essa informação que indigna, essa informação que deixa vocês putos. Vocês estão procurando isso. Justamente porque tem esse apelo, justamente porque a gente quer se revoltar, a gente quer ficar, sabe, e aqui entra uma questão de como lidar com os problemas, né, porque eu sou o tipo de pessoa que, quando eu tenho um problema, eu fico me concentrando nele até resolver. É claro, eu consigo separar muito bem problemas que não têm solução e problemas que têm solução. Uma coisa é um problema que eu sei que não tem resposta ou que jamais é solucionado ou que está além das minhas forças e que não merece meu tempo, porque é um problema que tem que esperar o tempo passar. Só o tempo vai resolver. Então, esse tipo de problema eu consigo separar e deixar de lado. Eu falo assim, não vou ficar me dedicando a isso, me preocupando com isso, porque, sinceramente, não tem solução. Por outro lado, há problemas, mesmo que sejam monumentais, gigantescos, e que, de fato, a gente pode, com o trabalho de formiguinha, pouco a pouco, passo a passo, a gente pode contribuir para isso. Então, por exemplo, vamos pensar aqui num problema gigantesco. Mudanças climáticas, aquecimento global. O efeito do ser humano, da espécie humana sobre o planeta, destruindo o meio ambiente e levando a mudanças drásticas no clima do planeta e que pode levar à extinção da nossa própria espécie. Nós, individualmente, eu, você, a Greta Thunberg, temos zero poder para evitar isso. É ínfimo. O poder para mudar a postura da espécie humana diante do meio ambiente é mínimo. Só que todos nós, cada um de nós que está preocupado com isso e que sabe das consequências trágicas também que isso terá no futuro, para nós, se nós estivermos vivos ainda, e para os nossos filhos e netos, cada um de nós pode ajudar a gerar a consciência sobre o problema, pode ajudar a gerar um debate público sobre isso e forçar e, sabe, pressionar governos, governantes para adotarem medidas que reduzam o nosso impacto sobre o planeta. Então, nós, sozinhos, individualmente, não podemos fazer isso. Mas, coletivamente, a gente pode suscitar esse debate como foi no vídeo ali dos profissionais de saúde do Hospital das Clínicas. Eles sabem que, sozinhos ali, esses médicos, eles podem fazer pouca coisa em relação à pandemia. Eles estão tratando doentes, eles estão, sabe, acompanhando os últimos momentos de milhares de brasileiros que estão morrendo agora. Eles estão fazendo isso na linha de frente do combate ao coronavírus, mas eles não podem acabar com a pandemia. Eles não têm esse poder para isso. Mas eles sabem que, quando todos nós, influenciadores, comunicadores, jornalistas, intelectuais, pesquisadores, artistas, todos nós, inclusive os usuários comuns na internet, quando a gente vem aqui e comunica isso e pressiona para que haja medidas governamentais para combater o coronavírus, aí sim essa pressão funciona. Do mesmo modo que a gente, individualmente, não tem poder nenhum para remover o Bolsonaro do poder. Essa monstruosidade, essa aberração, a gente não tem esse poder. Eu não posso simplesmente vir aqui e falar, olha, acabou, Bolsonaro, como fez o haitiano lá, né, ano passado. Acabou, você não é presidente mais. Eu não sei o que eu não estou entendendo. Você está entendendo bem. Você está entendendo. Estou falando brasileiro. Eu não estou entendendo. Você não acabou. Você está recebendo mensagens no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro, não está recebendo mensagens no seu celular. Eu estava recebendo mensagens a D.C. Speedman, dá para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa resistir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho esse poder. Isso daqui depende dos parlamentares. Depende de um processo de impeachment. Só que cada um de nós podemos, sim, pressionar os parlamentares para que eles movam o rabo deles lá no parlamento e comecem a agir para remover essa aberração. Então essa pressão pode ser feita. E pode e deve ser feita. Do mesmo modo que essa pressão pode ser feita e deve ser feita em relação a mudanças climáticas. Do mesmo modo que essa pressão pode ser feita e deve ser feita em relação a várias questões que são sociais, estruturais e que afetam a vida de todos nós. Individualmente, a gente não tem esse poder. Mas coletivamente, quando isso vem para o debate, quando se transforma em algo que pertence à nossa realidade, a gente pode, sim, juntos, fazer a transformação. Mas é claro que isso parte, primeiro, em entender o problema, em diagnosticar o problema. Qual é o problema? E a partir disso a gente vai buscar soluções. Eu não sou aquele que acha que a gente tem que agir primeiro no mundo e no meio do caminho a gente vai descobrindo soluções. Eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, grande parte do esforço, todos os dias vir aqui e dividir com vocês as notícias que são revoltantes, faz parte para mim desse processo de compreensão do problema. Eu faço por mim, na verdade. Embora eu saiba que vocês estão aí, que vocês acompanham, que vocês gostam, que vocês curtem, que vocês comentam, antes de tudo, eu vir aqui falar na internet, eu vir aqui falar no YouTube, é porque eu não posso ficar quieto. É porque eu preciso falar essas coisas. É porque eu leio essas notícias e isso me revolta e eu preciso dividir com alguém. E eu divido com vocês. E vocês acompanham. Então, de certo modo, eu não sou aqui para agradar ninguém, assim como a Carla Vilhena fala ali com o jornalismo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, mas estou aqui para dividir angústias com vocês, dúvidas, questões que me assolam. E eu não tenho resposta para muitos problemas. Não tenho essa resposta. Tem gente que aparece aqui e fala, não, a resposta é essa, a resposta é fazer isso, a resposta está nesse autor, a resposta está aqui. Eu não tenho essas respostas. Se você vem aqui buscando respostas, sinto muito te frustrar, porque eu também estou buscando essas respostas. Eu estou com um problema aqui diante de mim, eu vejo esse problema e eu estou aqui todos os dias tentando compreender esse problema. Não tenho resposta fechada para esse problema. Não posso solucionar isso aqui, mas estou buscando compreender. E, na verdade, no meu entendimento, é esse o papel da filosofia, é essa busca por entendimento. Não é tanto fornecer respostas, mas é a indagação, é a dúvida, é a problematização. É você se pôr nesse papel de observador e, a partir disso, extraindo conclusões que podem ser verdadeiras ou falsas, porque aí depende também da profundidade da sua compreensão. E, a partir dessas conclusões, jogar para as pessoas, e aí cada um vai avaliar se aquela resposta é satisfatória ou não e se podemos adotar na realidade. Eu adoraria vir todos os dias aqui e falar de coisas legais com vocês, sabe? Falar de coisas prazerosas, falar de cinema, falar de livros, falar de música. Eu adoraria. Não sei se teria muita gente pra assistir, pra ser bem sincero, mas eu adoraria fazer isso. Eu adoraria vir todos os dias aqui e falar de literatura e de escrita, coisas que eu gosto. Falar de filosofia, falar de autores de mil anos atrás, que têm pouco impacto na vida real hoje. Adoraria fazer essas coisas. Adoraria. Adoraria vir aqui apresentar respostas fictícias pra realidade, né? Um mundo utópico no qual tudo vai dar certo depois. Adoraria. Mas, primeiro, eu estarei me enganando, porque eu sei que não é o momento pra isso. E, segundo, eu estarei enganando vocês, porque essas respostas fictícias, elas podem ser prazerosas, acreditar que existe um mundo fantástico, incrível, sem opressão, sem dor, sem sofrimento, sem toda essa merda que a gente vê por aí, mas a realidade não é essa. O que eu faço pra tentar, sabe, me desvincular um pouco desses problemas de vez em quando, o que eu tenho feito agora, porque antes não era assim, antes do infarto, eu ficava o dia inteiro em função das notícias. Eu acordava, ficava de manhã até a hora de dormir, acompanhando as notícias, lendo, me revoltando, me indignando, agora eu não faço mais isso. Agora eu leio, pesquiso pro vídeo, pesquiso pro próximo vídeo, e me desconecto. E final de semana, sábado e domingo, eu não leio quase nada de notícia, não vejo quase nada, eu vou fazer minhas coisas, e tento me desligar. Então o que eu recomendo pra vocês é tentar fazer isso, é assistir as coisas, acompanhar, porque também se alienar não adianta nada, você fingir que nada está acontecendo não ajuda em nada também, não resolve nada, acompanhar as coisas e tentar depois se desconectar um pouco, tentar fazer outra coisa, tentar, sabe, pensar em outras coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que o momento não é propício, mas também é um treinamento individual, é um auto exercício de limpar a mente, purificar um pouco a mente, fazer outras coisas, assistir uma série, ler um livro, ouvir uma música, sabe, tentar se desligar. O fato é, a gente vai ultrapassar isso, muitas pessoas vão perder a vida, mas a gente está aqui todos os dias tentando fazer o nosso pequeno papel pra mudar isso. É o que a gente pode fazer. me diga o que vocês pensam sobre a fala da Carla Vilhena na CNN, sobre o papel do jornalismo e também sobre como vocês lidam com esses problemas, como vocês estão se sentindo, como vocês estão tentando acompanhar isso sem que isso destrua o seu equilíbrio emocional. Sei que não é fácil, mas se cuidem por aí, gente. Um abração pra vocês, a gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Tchau.